E aí galera, hoje eu tô teixo, eu fiz merda aqui, tô fudido, eu fui, meu pai falou pra mim dar uma ré ali no carro, pra puxar ali pro lado, aí eu fiz merda e virei demais, aí acabou que o carro desceu, na parte de baixo ali, rasgou ali bem na parte ali, maçou tudo o carro, mancada que eu fiz ali, aí hoje é pra fazer um vídeo legal, da hora pra você, eu tô aí, fudido da vida com isso aí, cara, tô ferrado, ele tá tudo comigo, ele foi lá na oficina agorinha, e vai passar umas imagens aí que eu fiz antes dele levar pra lá, beleza, Tigue aí, mostrando o carro lá, onde a gente entendeu tudo, lembrou? É, falou aí, então, ali é o vídeo gravado. Galera, eu vou mostrar o carro agorinha ali pra vocês, cara, eu preciso de uma meta aí de 200 likes pra continuar com o canal, tá aquela força, beleza? É, e não esquece de se inscrever no canal aí, ativar o sininho, pá, que eu sei que maioria não faz, esquece alguma coisa, é, É, o like é bastante importante aí, pra o pessoal lá, ver que cê está gostando do vídeo e tal, cê está ajudando muito, e aí, vamos crescer o canal, cara. E então, é isso aí, valeu por vocês estarem cooperando com nós, véi. Agora eu vou mostrar o carro que você estava curioso pra ver, ó. Então, era zoeira, o carro tá normal, era o primeiro de abril, pelo menos o vídeo a gente tá fazendo dia primeiro, que é domingo, né, e é uma zoeira aí, seis, cara, demorou? Aqui tem uma batidinha, uma amassadinha, mas é de boa, pra ver que a gente quase morreu sozinho aí no meu quarto. Então, valeu aí, gurizada, o aviso aí de antes, continua, demorou? Se inscreve no canal e o like, beleza? Valeu!